Hoje eu vou te contar quais são as 5 marcas brasileiras que eu estou viciada, amando tudo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Sério, aqui no Brasil tem muita marca massa, muita marca incrível. Eu assumo que eu amo as marcas gringas, gosto muito, mas tem coisa que é feita aqui, que a gente faz, a gente produz, que precisa ser exaltado. Então eu vou começar, minha top, até no top 5, né? Uma das marcas que eu mais amo, inclusive tem o prazer e o privilégio de conhecer as fundadoras, criadoras, que é a Orna. A Orna Concept, eles têm uma marca de bolsas, eles já tiveram café, já tiveram maquiagem, eles têm livros, cursos, mas eu quero enfatizar aqui a marca de bolsas Orna. Gente, incrível, vocês estão vendo aqui fotos, imagens das bolsas, um produto com acabamento impecável, eu falo isso porque eu tenho as peças, algumas delas, né? Se eu pudesse, teria a coleção inteira, mas eu tenho algumas bolsas da Orna, desejo algumas outras também e pra mim, assim, são as bolsas que eu uso, 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 parecem sempre ser atemporais, parecem sempre que eu estou usando a primeira vez. E tem um valor, assim, que não é a coisa mais acessível do mundo, no sentido de, ó meu Deus, é 100 reais, é 200? Não, é uma bolsa mais cara, mas ainda em nível global, quando a gente vê, né, outros preços de outras marcas, nem é tão cara assim, tá? Pela qualidade, custo-benefício é excepcional, a bolsa chega a ser até mais barata. Então, tem bolsa ali na faixa de 1.500, 1.200 e as bolsas são de couro, material, é aquele material também muito durável, tem um acabamento de costura impecável. Gente, assim, eu sou muito fã, então as meninas, as irmãs Alcântara, sou muito fã do trabalho de vocês, tenho proximidade também até com a Júlia, que eu admiro demais e queria deixar aqui esse registro de que pra mim é uma das melhores marcas nacionais e o mundo precisa conhecer, inclusive eles enviam pro mundo todo, vocês sabiam? Continuando aí na vibe de bolsas, também preciso exaltar uma marca que eu conheci, tem ali uns 2, 3 anos, acho que tem uns 3 anos, se chama Escudeiro, é uma marca também com produção nacional, muito linda. O design das bolsas são mais diferenciados, mais arrojados, eu tenho 2 modelos deles, que eu sou apaixonada, uso muito mesmo, e tem uma tira-colo, tem outra que tem correntinha, mas é removível, e eu uso ela um pouco mais de mão, assim mesmo. Então os 2 modelos, acho que eu tenho 2, os 2 modelos que eu uso da Escudeiro também são surreais, eu recomendo muito. É uma marca que quando você for olhar, vai ter sim um toquezinho mais diferente, mais incomum, e eu acho que é isso que dá a originalidade da marca, é isso que traz realmente o diferencial deles, por isso que eu admiro demais. É uma marca com um toque bem contemporâneo, e eu te aconselho fortemente a dar uma olhada no Instagram deles, é outra marca que também não tem esse conceito de acessibilidade, né, como a gente tá acostumado de fast fashion, de aquela coisa que chegou e saiu. Não, são marcas realmente que abordam o atemporal, e por isso, quando você comprar uma bolsa dessa marca, você não vai precisar ficar comprando outra, de outra tendência, de outra tendência, ah, mas desgastou, acabou aqui. Não, são bolsas que foram feitas mesmo pra durar, por isso que o preço é um pouco mais elevado, mas se você for diluir aí em anos, que você tem uma bolsa de couro, de um material realmente durável, aí minha filha, sai até de graça. Isso é mais barato do que essas coisas aí, essas bolsinhas que você tá comprando, né, vai descascando, né, você tem que todo dia ser a chamel. Quem lembra da chamel aqui do canal, bichinha, aposentei, né, foi com Deus, foi com Deus. A bicha veio torta já, amor, o que eu vou fazer com a bolsa dessa? Olha o meu branding, olha o meu branding, não ela foi com Deus, não faz mais parte do meu posicionamento de imagem, não. Agora é escudeiro, horda e por aí vai. Agora que eu falei de marca de bolsa precisa exaltar uma marca de sapato que eu amo demais, acho que se eu pudesse, eu usaria só o sapato deles. Não, não só deles, mas assim, vocês entenderam, né? A intensidade, eu tenho alguns sapatos que sempre que eu posto vocês perguntam e essa marca é a Quatre, eu acho que é assim que fala, Quatre, deve ser, né, você escreve Quatre. Gente, eu tenho um chinelo deles que sempre que eu uso vocês perguntam, eu tenho a alpargata, a papete que vocês também sempre perguntam. E agora eu tenho um escarpão branco que é impecável que vocês também sempre perguntam e outras cocitas más. Então esses itens que eu tenho, eu uso bastante, não acho uma marca cara comparado aí a algumas marcas que você vai vendo que copiam, né, de algumas outras grifes. Eles não, eles têm um design bem original e é por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, porque todas essas marcas que eu tô trazendo aqui tem realmente esse conceito mais original e que vale a pena a gente ficar sempre de olho. Então Quatre é uma marca de sapato que eu quero que você olhe, abra sua mente, seu coração, tem alguns sapatos mais diferentes, tem alguns sapatos que são um pouquinho mais comuns, mas acho que a essência deles é realmente ter esse toque um pouco mais diferenciado, que é o que mais chama a minha atenção. E a próxima marca que eu vou falar pra vocês, eu tenho muito orgulho porque ela é aluna do Se Enxerga. Ela é minha ex-aluna, ela fez parte de uma das turmas da minha mentoria Se Enxerga e depois que ela terminou a mentoria, ela teve esse insight de criar essa marca que chama CL, CL Co, uma joalheria bem contemporânea mesmo assim, muito, muito alinhada, muito chique, mas ao mesmo tempo tem esse toque mais moderno, que é o que eu particularmente amo. E vocês devem ver em quase todos os meus vídeos, gente, quase tudo que eu tenho é da CL, quase tudo. Então se eu pudessem dizer uma marca de acessórios bem moderno que vocês têm que entrar e olhar e comprar é essa, tá? Eu sou muito fã assim dos anéis que são um pouco mais robustos, que eu acho que dá uma presença mais na produção, eu gosto muito dos colares deles também, gosto muito dos brincos. E a maioria das peças, se não todas, são ali no dourado, que eu acho que valoriza bem mais a peça. Não que, se você quiser usar prato, fica à vontade, mas se eu puder escolher entre um e outro, eu vou sempre no dourado, que eu acho que traz esse impacto de sofisticação de cara. Então CL, marca de uma seguidora minha, admiro muito, acompanho, sou fã, virei cliente e recomendo pra todo mundo. Agora eu tô recomendando aqui pra vocês. Detalhes, tá? Eu sempre recomendo assim internamente essa marca. E aí, como vocês estão aqui, né? São minhas amigas íntimas, a gente se fala aqui sempre, toda semana, inclusive se a gente não se falar é porque você não está inscrito neste canal do YouTube. Então, por favor, já clica aqui pra você se inscrever nesse botãozinho aqui abaixo, tá? Me dá aí esse meu coisinho aqui, amor, por favor, esse chazinho. Antes da gente ir pra minha próxima marca, do meu top 5 aí de marcas brasileiras, quero que você me conte qual é a sua marca favorita nacional. Eu sei que tem marcas gringas que a gente gosta, mas assim, a sua nacional favorita. Me deixa aqui saber nos comentários, que eu vou ler todos os comentários. E eu acho que é uma ótima troca pra gente aprender e conhecer outras marcas e ter outras visões e perspectivas. Então, me deixa saber aqui nos comentários, tá? E você aproveita e lê também os comentários das outras pessoas. E óbvio que eu não poderia deixar de trazer uma marca de roupas aqui pra vocês, né? Então, uma das que eu amo, que tá assim, bem no meu coração, que eu acho o estilo incrível, que tá focando bastante nessa moda mais atemporal, chama guarda-aroba. Gente, eu acho que é assim que fala, guarda-aroba ou guarda-roupa? Eu acho que é guarda-aroba, acho que é guarda-aroba com R. Do jeito aqui que vocês estão vendo na tela, inclusive essa mecropped é deles. E eu gosto muito, muito, muito do estilo que eles carregam, da essência. Enfim, é uma marca nacional que também merece ser exaltada. Tem aí um preço também bem mais acessível do que várias outras marcas. Quando eu falo acessível, não é de graça. Quando eu falo acessível, não é 20 reais. Porque 20 reais não paga nem o tecido hoje em dia, tá, meu povo? As coisas encareceram muito. E também tem o trabalho do povo que a gente tem que valorizar. E é por isso que eu quero cada vez mais trazer essas marcas aqui pra vocês, pra que vocês possam olhar, pra que vocês possam abrir a visão de vocês, conhecerem novos horizontes. E essa é uma marca de roupas atemporal que vale a pena você dar uma olhada e investir. Eles têm calças, blusas, vestidos. Mas eles focam muito aí no preto e branco. E eu adoro os tons neutros também que eles abordam. Então, pra mim, tá sendo uma das minhas favoritas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Não deixe de comentar aqui qual a sua marca favorita. E até a próxima. Tchau!